O único conselho que realmente eu posso dar é se especializar na área, seja a área qual for, a pessoa tem que se especializar, tem que saber e demonstrar sua sabedoria naquilo que você faz, fazer com carinho, fazer com amor e fazer com dedicação. Eu costumo falar para todos aqueles que querem participar da área, que querem participar principalmente da equipe Grand Prev, que realmente se dedique, que aprenda a fazer, que faça o melhor. Fazendo o melhor, nós podemos nos tornar referência naquele nosso trabalho. Mas preserve suas raízes, analise com calma cada coisa que você vai fazer. A partir de um planejamento, você definiu que aquilo está certo no lugar certo, tem preço certo, vamos trabalhar. E põe a tua equipe para trabalhar com estímulo, com premiações, coisa nesse sentido. Mas é a história do acabamento. É pôr a mão na massa e você dá o exemplo. Para um empreendedor hoje, em primeiro lugar, ele precisa de muito trabalho. Ele precisa ter esforço. Ele precisa pensar também na economia daquilo que ele faz. Isso é muito importante, porque somente trabalho e esforço, sem a economia, não consegue juntar o capital necessário para a empresa. E para aqueles que prestam serviço, eu aprendi uma vez o seguinte, prestar serviço, todo mundo presta. Prestar serviço que prestam, poucos prestam. Portanto, preste um serviço que presta. É isso que eu recomendo àqueles que estão começando e àqueles que já estão no trabalho. Eu acho que para a pessoa começar a empreender, ela precisa gostar bastante de algum segmento, alguma coisa que ela deseja e pegar essa vocação que ela tem, esse desejo e se profissionalizar de forma que consiga juntar a parte, a paixão que ela tem por determinada atividade e mais uma parte profissional. Então, acho que tem que ter a união das duas coisas. E também, para ele ter um sucesso, ele precisa ter algum diferencial. A gente já tem um mercado que ele está bem saturado, a gente vê que tem bastante gente já fazendo a mesma coisa. Então, para você ter um diferencial, para você ter um sucesso, você precisa ter algo mais, entregar mais do que aquele concorrente que está já no segmento, ele entrega. Então, você tem que ter algum diferencial. Sim, ele tem que conhecer muito daquilo que ele vai fazer, ele tem que entender muito e ele tem que entender que ele vai ser o patrão dele mesmo. E ele vai ser o gerador de renda dele e dos futuros funcionários. Então, ele tem que conhecer muito do segmento, ele tem que conhecer daquilo que ele vai fazer, ele tem que ter estratégia para começar o negócio. E se ele for ter sócio nesse negócio, ele tem que definir bem o que cada um vai fazer e em que área que ele vai atuar. Dependendo da área de negócio que ele vai atuar, tem que participar de feiras, ele tem que estar muito entrenado no mercado, porque o mercado hoje oscila demais. E o empresário hoje, ele tem que estar muito atento a tudo isso. Procuramos manter a equipe treinada, atualizada, a empresa como um todo também, crescemos em tecnologias e recursos necessários. Estudamos muito o nosso mercado, somos especialistas no que fazemos, temos paixão pelo que nós fazemos. Sempre buscando, obviamente, a satisfação do cliente. O sucesso, sucesso é uma coisa desejada, almejado. Eu sempre tenho dito que sucesso e céu é a mesma coisa. O caminho é longo e a porta é estreita. Então, nós temos que, para que atingir o sucesso? Nós temos que renunciar a muitas coisas, a regalias, gastos, gastos pessoais e gastos à própria empresa. Na sua empresa, o gasto que você tem que ter é para investimento. Hoje, está um pouco mais difícil de você conseguir deslanchar. Há 20 anos atrás, era mais fácil. Essa história da internet hoje mudou muito. Então, o que você tem que fazer hoje? Sem dúvida, você não pode esquecer nunca disso. Dedicação. E, mais uma vez, eu falo renúncia. Você tem que conhecer o que você está fazendo. Preste atenção no seu maior, maior, o maior concorrente seu. Despede-se nele. Ele sempre deve ter alguma falha ou ele vai te deixar uma brecha. Você começa a fazer isso aí, você começa a trabalhar nisso. Então, a dedicação é total. Não tem outro remédio.